Sim, meus irmãos, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Tive que voltar antes de nossa live para trazer mais uma notícia muito legal Então não é inscrito, já chega e se inscrevendo, deixando o like, o like fortalece muito Compartilha para geral, que aqui tem notícia diária do Vascão E a qualquer momento eu trago o vídeo para vocês com informações boas do nosso Vascão Vamos que vamos É, meus queridos, então o Vasco está confirmado o empréstimo do Valdívia até o final do ano Sim, repetindo o que eu falei já no vídeo anterior Mas só com algumas alterações que eu queria comentar com vocês Galera, eu falei de algumas recuperações de jogadores que recuperaram no Vasco seu ótimo futebol E aí, só lembrar recentemente, Breno voltou jogando demais, uma pena que machucou Castan recuperado recentemente no Vascão Então, acreditamos em você, Valdívia Valdívia, aqui no Vascão você será recuperado Só lembrar que o Valdívia teve uma ótima participação no Inter Até aquele de machucar e depois voltou e não pegou aquela confiança Mas acreditamos que o torcedor vascaíno, que o Vasco vai fazer um ótimo trabalho com o Valdívia E estará recuperando e jogando muito no Vascão E olha lá, hein, olha aí, hein, olha aí Jairinho, sim, do Bangu, tá? Conversas muito adiantadas com ele e com o Marcos Júlio É, aquele volantão Os dois aí, conversas muito adiantadas com o Vasco, tá? Houveram, aconteceram reuniões já Onde Jairinho teria um contrato de três anos Mas existe muita concorrência de outros clubes pro Jairinho Porque o Jairinho mostrou-se um ponta muito bom Com um bom chute Uma habilidade muito bacana Muito, também, assim, apresenta uma força física Então, o Jairinho, tá? Segundo alguns amigos deles, a tendência é acertar com o Vascão Jairinho, vem ser feliz na colina, meu querido Aqui você será feliz E o Marcos Júlio nem precisa, aquele volantão Volantão de boa chegada, de bom passe, de boa marcação Está aí, também, quase certo com o Vascão Nas próximas horas, pode ser anunciado Segundo a Globosport.com Ih, que notícia maravilhosa, meus queridos Tive que voltar aqui pra falar isso com vocês Vamos que vamos, então Hoje à tarde, também, live pré-jogo Não esqueça, tamo junto, conto com vocês Saudações, vascaínas Aquele abraço, meus amigos e minhas amigas Fiquem com Deus, valeu Deus, valeu Deus e escura No mesmo Amém.